Para o maréu? Porque quando o maréu estava com sangria, o paciente exige do doutor com a madeira de sangria. Ela melhorou com a sangria da outra vez para o enjôo e agora ela está pedindo. E a escolha da orelha direita ou esquerda, tanto faz como para ele? Como é que? Vai fazendo as duas? Você está em um lugar de sangria ou esse? É assim. Você está em um lugar de sangria. 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 Para o maréu, uma vez, duas orejas. Ah, ok. Para o maréu, um pouco exagida e Michael. Ele está em um lugar de sangria da outra vez para dar um sangria aoösico. Agora, para você, tem um lugar de sangria que precisaria de sangria. Se não pode curar o problema, não é muito importante. Se há alguns pacientes, vocês têm responsáveis. Na China, a vida de um jovem é tão fácil. Então, você tem que ter um jovem. Não é, não é. Eu tenho que ter um jovem. Eu tenho que ter um jovem de saúde. Você tem que ter um jovem. Eu acho que ten convos conexões entre muitos dois para01. Foi um jovem. Tem um jovem. Eu nunca sei se, mas ainda só que 00 எ comesthões de sua vida.